Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as nossas comprinhas. Compramos balcões e painéis caneletados, olha lá. Tá uma bagunça ainda, esses aqui acabaram de chegar. Eu tô passando algumas coisinhas que estavam na outra prateleira pra cá, ó. Tem um pouco de painel aqui também, que chegou. Essas coisas estavam aqui, ó. Ainda tem a lousa mágica ali, as garrafas térmicas, mas essas coisas estavam aqui. Aí esses aqui estavam deste lado aqui, eu estou tirando pra colocar aqui e o que tava aqui foi pra lá. Olha, gente, a bagunça que tá aqui atrás ainda. Ali é toda a mercadoria, a gente vai arrumar tudo ainda. Ó, os painéis tem que estar lá. Mas vou mostrar pra vocês, ó. Eu gostei bastante, gente. É muito legal esses balcões aqui. Tá aí bastante coisa, ó. Já tem espaço, ainda tô organizando. Vou mostrar pra vocês aí. Quando tiver tudo pronto, eu volto pra finalizar. Olha que legal. Ó, e assim a gente vai abrindo mais espaço. Aqui eu vou colocar alguns bonés. Ó, chapéuzinhos, assim. Vou descer pra cá. Pra ficar mais visível, que assim fica muito amontoado, né? Não consegue ver direito. Então a gente vai colocar aqui. Depois eu mostro pra vocês. Oi, pessoal. Nós vamos começar a montar agora os painéis. Ó, mostrar pra vocês como que tá aqui. Tiramos todas as mochilas, todos os brinquedos. Olha isso aqui. Ó, os balcões ficaram assim. Já arrumamos, né? Aqui é onde estavam as variedades. Vieram pra cá. E aqui os painéis, ó. Deste lado. E deste lado aqui. Vamos ver. Papai Lata! Muita! Oi. Oi. Muita! 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 Primeira parte, quase finalizada. Essa parte já foi, praticamente. Olha aí. Já deu outra cara. Agora estamos finalizando este lado. Olha, gente. Estamos arrumando aqui o painel. Então, para vocês terem noção, essa parte aqui tem 4 metros? 4, era 4 por 1,80. Agora, 4 por 2,5. 4 por 1,3, uns 2,5 por aí. A loja toda, ela tem uns 11, é. A loja tem uns 11 por 4 de largura também. Para vocês terem uma noção de como está. Ó, no painel de comprimento tem 4. Ó, e esse é o resultado. Aí é da ampliação do painel. Olha, ficou bem legal. Olha aí. Vou mostrar o outro lado para vocês, aproveitar que a loja está fechada, que fica menos barulho. Ó, o painel de brinquedos. O painel de brinquedos ainda está um pouco desorganizado. Olha. Eu tentei separar um pouquinho, menino e menina. Vamos fazer um teste, né? Para ver se muda alguma coisa. Fica mais fácil na hora de achar os brinquedos. Ó. Ainda tem bastante espaço lá em cima. Para pegar o brinquedo, ele cai bastante, né? Se você deixar bastante montadinho, então lá em cima fica ruim. Mas, pretendemos encher mais ainda. Tem algumas coisinhas no chão também. Bom, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários. Se inscrevam. Curtam bastante. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.